Fala pessoal do vídeo, é o Matheus Games e dessa vez eu estarei te fazendo um vídeo, isso mesmo pessoal, um vídeo, daqui a pouco meu amigo João, né, o de explosão vai estar aqui, depois vai estar o Gustavo, depois vai estar o Alisson, e depois vai estar o Lucas. Nós tudo vai gravar uma brincadeirinha, um desafio, e qual vai ser o desafio? Vai ser gelo com sal, pra quem não conhece, assistam lá uns vídeos, coloca lá no Youtube, gelo com sal, vocês vão gostar muito, beleza? Daqui a pouco eu vou lançar o vídeo, esse é só um vídeo meio informativo, e eu vou gravar o que? Beleza pessoal, eu vou gravar o que? Isso, piano, pra quem, pra quem, desgraça, pra quem gostava daquela, daquele vídeo lá de piano que eu gravei faz tempo, 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 hoje só vai ser um vídeo de piano mesmo assim, sabe? E esse piano, ele é especial, porque ele tem diversos tipos, tipo o tipo bomba, olha lá, eu não posso apertar na caveira. Ah, lembrando que eu estou melhorzinho, entendeu? Entendeu? Tem um tipo bomba, graça, o tipo bomba tem um tipo relâmpago, esse é o tipo relâmpago, entenderam? E assim vai indo, vão indo preto e azul, disseram que esse fato de preto e azul, foi tendo meio antigo, que as pessoas estavam enxergando o azul e o preto como amarelo e branco. A pessoa estava enxergando o azul preto como amarelo e branco. Por isso que fizeram essa almohada. Me deram com... E aí Ah vai vindo dois de um lado Vamos na cama dupla Tá vendo aqueles dois pontinhos eu tenho que apertar duas vezes Pessoal tem bastante pessoas perguntando Matheus Eu estou te perguntando Eu estou te perguntando Matheus Fala mais sobre como gravar vídeo É Matheus É Matheus Fala mais sobre como gravar vídeo Essas coisas aí sabe Então Matheus 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 Nossa meu Deus O óculos gravou na minha testa e está arrancando minha cara Entendeu pessoal? Bastante pessoas estão falando isso Muita 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 Eu saio para fora Tem dois menininhos Se chamam Guilherme E Gustavo Eu vou lá no canal do Gustavo eu acho né Aqui ó Guilherme Gamer Caramba Caramba Não foi possível Tá bom Pronto eu escrevi É este daqui Vamos tentar achar ele aqui ó Ele Ele é bem Sabe ele criou esses dias o canal Eu queria ir para ele né Sem querer se exibir Então eu criei o canal para ele e Ele não sabe muito gravar vídeo E eu quero que vocês ajudem ele Beleza Nossa Nossa cara aqui que parece hacker Tem 100 e 100 inscritos e só tem 3 vídeos Então deixa eu ver Deixa eu ver Entendeu pessoal Ficam procurando E outra pessoa que eu quero Que vocês ajudem É o Fábio Almeida Beleza Beleza já Ajuda ele aí Bastante também Outra pessoa que eu quero que vocês ajudem Ouvi o fato De que uma garotinha Ela pegou câncer E ela combateu o câncer E ela combateu o câncer E ela combateu o câncer Ela combateu E Porque esses dias Ela foi hackeada E o canal dela estava crescendo muito rápido Eu quero que vocês ajudem ela Para todos que estão assistindo o vídeo E também fala sobre isso com seus amigos Entendeu? Eu vou ter que falar Eu vou falar mais uma vez Sim Eu reiniciei meu tablet Por isso que eu estou tudo bagaçado Vamos tentar jogar um game aqui? Vamos lá Isso, consegui Não, não consegui Entendeu pessoal? E ela foi assim Sabe? Daqui a pouco o meu amigo vai chegar e Eu não sei o que a gente vai fazer Simplesmente Provavelmente ele vai trazer o... Aí, consegui Provavelmente ele vai trazer o... Tablet não O... 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 A gente provavelmente Provavelmente Vai trazer o notebook E a gente vai ficar aqui jogando Minecraft Pessoal, pessoal Eu parei de gravar um pouquinho de vídeo Por causa da escola, viu Se vocês estiverem reclamando Então parem Porque é por causa da escola É minha culpa Noé Noé não fez nada, Noé Né, Noé Noé Cadê você, Noé Noé Viu, Noé não fez nada Quanto menos eu Eu acho Então, pessoal Esse foi o vídeo informativo, viu Se vocês gostaram Deixa eu gostei Ajudei todas essas pessoas Que eu acabei de falar Aten... A Careca TV Beleza, ajudem ela pra caramba Se você gostou do vídeo Deixa seu like, beleza Deixa o likezão Né Sabe aquele like Bem like Sabe aquele like Então, deixa aquele like Aí, ó Deixa o like Que ajuda pra caramba Beleza? Deixa o like Compartilha E... Eita, puga Eita, puga Alô